Oi, vídeo de hoje é pra falar pra vocês as minhas impressões sobre três marcas que são muito famosas e muito faladas no universo de beleza gringo. Eu aproveitei as viagens que eu fiz no final do ano passado pra comprar alguns produtos que eu sempre ouvia falar, sempre via as blogueiras gringas falando e tava muito curiosa pra testar. Então, nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que eu achei sobre a It Cosmetics, sobre a The Ordinary e sobre a Glossier, que é a marca, inclusive, da Emily Weiss, que é blogueira também. Aliás, agora ela é muitas coisas, mas ela começou como blogueira. Vou começar falando da Glossier, então. E aqui eu tenho três produtos que eu comprei no showroom da marca. A Glossier começou muito focada em pele, hoje em dia já tem uma linha de maquiagem praticamente completa e continua expandindo. Um dos últimos lançamentos deles foi um perfume e eles lançaram também, agora no início de 2018, um produto pra pele que, assim, diz que é a revolução pra quem sofre com acne, com espinha, enfim. É uma marca que tá indo muito bem, a Emily sempre dá entrevistas falando sobre como é que foi transformar um blogue em uma marca de beleza que é tão influente. Então eu tava muito curiosa. Mais curiosa ainda porque essa marca não é vendida em qualquer lugar, não é assim, você viajou, entra lá numa Sephora e pá, compra Glossier. Não. Ou você compra pelo site e ele não entrega em todos os lugares, ou você tem que ir até o showroom da marca que fica em Nova York. Pra quem assistiu os vlogs de Nova York com a Carol Pinheiro, vocês viram a Argentina até lá. O showroom deles fica no segundo andar de um prédio perto do sorro, não é exatamente no sorro, é um pouquinho mais pra baixo. E você tem que ter o endereço pra chegar lá porque, tipo, não é uma loja de rua. Não é difícil de achar, não, tem um banner grandão no prédio, mas assim, você tem que saber o endereço porque se você tiver simplesmente batendo perna, você não vai conseguir descobrir onde é. Dito isso, showroom é lindo, a gente ficou meio encantado, assim, tipo, as pessoas são muito lindas, muito bem maquiadas e é tudo muito bonito. Eu não sabia o que trazer e eu trouxe quatro produtos. Vocês só tão vendo três aqui porque eu perdi um deles e foi o meu favorito. Perdi o meu favorito porque eu tava com ele na bolsa numa viagem que eu fiz pra São Paulo e aí, tipo, eu fui em cinco lugares no mesmo dia e um deles ficou o meu gloss pra trás. Fiquei mal. Não vou comprar ele de novo. Bom, então, quais produtos eu já testei da Glossier? Esse aqui que é o corretivo. É um corretivo em pasta. É, pra quem quiser saber, a minha cor é a light. Esse daqui que é o Wilder, que é o pó compacto deles. Aliás, desculpa, não é o pó compacto porque, na real, ele é solto. E a embalagem dele eu acho muito legal, não só porque eu acho bem bonitinho esse Wilder aqui, mas também porque aqui dentro, tá vendo, é diferente. Tem, tipo, uma redinha que segura o produto. Nunca tinha visto nenhum pó com esse mecanismo e funciona muito bem. Achei bem legal. E esse produto aqui que é o iluminador em bastão, ele chama Haloscope. E esse daqui é um quartz, tem várias cores dele e eu escolhi esse daqui que é meio puxado por douradinho, perolado, não, eu sei lá. Enfim, é um brilho que eu achei mais natural, sabe? Ah, antes de eu falar isso, o produto que tá faltando aqui era o Birthday Balmy. Eles têm vários balms de vários sabores diferentes e esse, ele é transparente e ele tem um gostinho maravilhoso de bolo de baunilha. Inclusive, inspirado no bolo do Momofuco, que é um dos meus restaurantes favoritos. Então, assim, ainda vou dar um jeito de comprar esse balme de novo. O que eu achei dos produtos? A Glacier, ela acredita nessa história de cuidados com a pele. Eles têm vários produtos pra isso. Eu preferi não comprar porque eu já tenho a minha rotina de pele indicada pela minha dermatologista, acredito muito nela. Ela tem um milhão de produtos, eu falei, ah, não, vou testar as outras coisas. Mas eles têm isso como filosofia. Eles focam muito no cuidado da pele, eles acreditam muito numa pele bem cuidada, viciosa e numa maquiagem mais natural. Isso é uma coisa que a gente estranha um pouco porque aqui no Brasil a gente tá mais acostumado com a maquiagem mais, assim, ali, né? Aquela pele matificada com muito pó e aqui tudo coberto com um bom corretivo e aquela sobrancelha bem marcada. Enfim, é praticamente um reboco, né, gente? É uma diferença cultural. Acho isso interessante. É bem legal, na verdade, quando a gente tá viajando, a gente perceber essas coisas. E quando eu tava lá no showroom da Glacier, foi me dando vontade de testar aquilo porque é muito bonito, sabe? Quando a pessoa realmente cuida da pele, a pele é bem cuidada, né? É viciosa e tal. Fica muito bonito você fazer uma maquiagem mais natural e eu sempre amei cuidada da minha pele, né? Cês sabem. E aí eu comprei esses produtos aqui. Bom, o que eu tenho a dizer? O corretivo. Me empolguei no dia, me arrependi e não uso. Olha, dá pra ver, eu acho que um pouco aqui pela textura, ele é muito molhado. Eles têm muita essa história da pele viciosa, a pele que tem aquele brilho natural, não sei o quê. Então ele cobre um pouquinho, sim, mas não é nada demais. Eu vou fazer em cima da patuagem pra vocês verem que eu acho que fica mais fácil. Tá vendo? Ele cobre, mas ele não tampa. Então entende que ele só dá uma disfarçada? Isso assim, pra quem, né, tem lá a pele glossier, não tem nenhuma veinha no rosto, dorme muito bem e tal, não tem problema nenhum. Mas pra mim não é suficiente. Então comprei na empolgação, mas é o tipo de produto que vai morrer lá na minha gaveta. Vou usar em umas fotos porque é bonitinha, embalagem, né? Mas não tô usando muito. Sobre o Haloscope, que é o iluminador, ele é lindo. Ele é muito diferente dos iluminadores que eu tenho em casa, de outros iluminadores que eu tenho em casa. Por quê? Geralmente o iluminador, ele tem partículas de brilho, né? Você vê, tipo, como se fosse micro glitterzinhos aqui. Com esse aqui, a impressão que dá é que é a textura dele que faz ele brilhar. Ele tem, sim, as partículas de brilho, mas ele é discreto. É uma coisa muito sutil. Aliás, sutil é a palavra-chave pra glossier, entendeu? Eu acho muito bonito o brilho desse iluminador e eu gostaria muito de usar ele mais, mas eu esbarro num problema que é... Eu gosto da pele feita, ou seja, eu sempre passo base e um pó. E quando você passa ele por cima de uma pele que tem mais produto, o efeito não fica tão evidente do que quando você passa ele direto na pele. Então, assim, se você tá com menos maquiagem, por exemplo, você passou, sei lá, só um protetor solar e aí você vai usar isso, tudo bem. Mas se você passou muito produto, ele não performa tão bem assim, então é por isso que eu não uso ele tão. Agora, este produto. Eu amo esse pó, o Alder. Eu tava precisando muito de um pó, todos os meus estavam, tipo, acabando ao mesmo tempo. E aí comprei esse e, assim, amo muito. Uso todos os dias, adoro. Acho que ele é muito na medida. A minha pele não é oleosa, isso é uma coisa que é importante dizer. Ela fica mais oleosa no verão e resseca um pouco no inverno. Então, não sei te dizer se você que tem pele oleosa vai gostar desse produto ou não. Pra minha pele, que é uma pele normal, mista, ele funcionou muito bem. Gosto muito dele, a cor do meu é o light. Eles não têm muitas opções de cores, tá, gente? Até essa é uma coisa que faltou observar no dia, assim. Eu não sei se eles têm uma cor pra cada um. Eu sei que eles têm umas 5, 6 cores de cada produto. Uma coisa meio, sei lá, né, contestável, principalmente nos dias de hoje. O que eu tenho a dizer sobre a Glacier no geral? Gosto da marca. Tenho vontade de testar outros produtos, sim. Principalmente os batons, que são mais... Tudo tem essa textura meio leve, meio diferentona, assim. Eu acho que é legal a gente abrir nossa cabeça também e testar coisas novas, texturas diferentes. Eu acho uma marca bacana. Compraria outras coisas, sim. Não compraria de novo corretivo, não combina com o meu estilo de maquiagem. Mas esses dois aqui eu acho muito bacana. E o meu Balmy, o Birthday Balmy, que eu perdi, que é assim... Saudades eternas. Vou te recuperar ainda. Bom, agora vamos falar da The Ordinary. Que é uma marca focada em cuidar de pele. Comprei na mesma viagem que eu comprei a Glacier. E aí vocês vão falar assim... Nossa, mas você acabou de falar que não comprou coisa de pele da Glacier porque você não quer trocar a sua rotina de pele. Então o que você tá fazendo comprando esses cosméticos aí? Mas por que aconteceu? Eu entrei nessa loja... Carol Pinheiro estava louca atrás de um serum nessa viagem. E aí ela entrou nessa loja e deu de cara com essa marca aqui. E ela surtou porque uma amiga dela tinha falado pra ela que era bacana. De cara eu dei uma olhada e falei... Ah, legal. Fui lá pra outro canto. Daí a pouco a Carol continuava pirando nesse negócio. Eu falei... Gente, qual é desse trem que a Carol tá pirando? E aí comecei a analisar e vi que essa marca é uma marca muito barata. A média de preço deles... Eu paguei 6 dólares em um desses produtos aqui. Mas eu não via nada que passava de 15 nessa loja que a gente tava. Não tinha a gama completa deles. E eu sei que desde então eles lançaram muitos outros produtos. Mas eu fiquei muito impressionada. Falei... Esse negócio tá barato. E aí eu comecei a ler as embalagens. E os produtos são tipo assim... Ácido hialurônico 2% mais B5. Esse outro aqui que eu comprei que é... Solução de cafeína 5% mais EGCG. Então eu falei... Ué, gente... Reconheço essas fórmulas. Já vi isso em produtos muito bons. Fiquei curiosa. E nesse meio tempo apareceu uma pessoa desesperada que entrou na loja tipo assim... Não acredito que eu encontrei esses produtos. Ah, eu... Interessei. Comprei. O preço era bom. Falei... Vai que eu tô descobrindo aqui. É uma mina de ouro. Comprei três produtos. Esse aqui que é o Caffeine Solution 5% mais EGCG. Ele diz que ele reduz a aparência das olheiras em volta dos olhos e o inchaço também das olheiras. Esse daqui que é Alfa Arbutin 2% mais HA, que é indicado pra manchas. E esse aqui que é ácido hialurônico 2% mais B5, que é hidratante. Tem todas as explicações sobre as fórmulas no site da The Ordinary. Então se você estiver lá querendo comprar e não sabe exatamente qual comprar, você pode entrar no site na hora e dar uma olhada. Pode também fazer uma pesquisinha antes, né, gente? Pra sempre saber o que você tá indo comprar. Eu fiquei muito atraída, o preço é muito bom e eles tão sendo muito falados, sabe? Os jornalistas de beleza gringos falam muito dessa marca porque realmente é surpreendente uma marca que tenha esse tipo de formulação. Ou seja, alta concentração dos ativos e tal, o tipo de fórmula deles, que consiga vender com preço tão bom. Então tá sendo realmente um bafafá. O que eu achei da The Ordinary? Não sei opinar aquelas que bosta de vídeo, né? O que que acontece, gente? Não achei grandes coisas, mas ainda tô curiosa. Eu comprei três produtos. Dos três, esse aqui é o meu favorito, que é o de olheira e redução de inchaço em volta dos olhos. É um que eu uso e eu realmente vejo a diferença, tipo, sabe? Meio que quase instantaneamente. Gosto muito desse produto. Sempre que eu durmo mal eu coloco ele no rosto. E eu realmente acho que ele ajuda sim a disfarçar a olheira e a disfarçar inchaço em volta dos olhos. Os outros dois, aí eu vou fazer meio que um meia-culpa. Já contei pra vocês quais foram as circunstâncias que eu comprei esses produtos. Não tinha tantas opções assim e a gente tava meio que assim, Ah, vamos comprar, vamos não sei o que, é o último dia de viagem, não, 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 não. Eu gostaria de ter pesquisado antes com a minha dermatologista quais que ela indicaria pra mim. Porque obviamente que um anti-mancha, assim, um hidratante é bom pra qualquer pessoa, praticamente. Eu sofro muito com melasma, tô sempre tentando tratar as minhas manchas. E ácido alurônico, eu acho que é aquela coisa que, assim, não existe contra-indicação praticamente. Mas não notei nada demais, não notei nenhuma tipo, uau, as minhas manchas sumiram mesmo. Ou então, nossa, minha pele tá mega hidratada. Eu não vejo uma ação muito agressiva desses produtos. Então não sei se eu compraria de novo mesmo baratinho, porque, sabe assim, não vi grandes coisas. Principalmente esse do ácido alurônico, eu esperava mais dele, assim. É, eu tô fazendo um tratamento pra manchas com outros produtos e a minha pele de vez em quando fica até meio descascando. Inclusive ela está meio descascando agora, reparem. E aí eu falava, vou passar esse serum pra ele dar uma melizada e eu não, sabe, não sinto. Não vejo muito efeito. Então assim, não sei se eu acredito no hype. Gostei muito de um dos produtos que eu comprei. Os outros dois eu achei bem qualquer coisa. Eu pesquisaria bem antes de comprar pra ver se o ativo que você tá comprando é realmente o mais indicado pra você. Possivelmente pergunte pra sua dermata, porque ela vai saber dizer o que é aquele que vai rolar mais pra você. E por fim, vamos falar de... Vou tirar isso daqui, porque tá aparecendo um pedacinho. Vamos falar de It Cosmetics. Essa marca que combina com o cenário de hoje. Olha que legal. Bom, gente, a It Cosmetics é uma marca que tem principalmente maquiagem. Eu sei que eles têm cero. Cero, não sei. Eu sei, sim, cremes hidratantes e etc. Eu já vi também. Mas eu tinha curiosidade pra testar essa marca por conta desse produto aqui, ó. Que é o CC Plus. É o CC Cream deles, que é muito famoso. Eu já tinha visto várias lindas palavras. Falei aqui, muito curiosa. Porque como vocês sabem, que já contei aqui em vários vídeos. No dia a dia eu gosto mesmo de uma cobertura mais levinha. Não gosto de exagerar, não gosto de passar base muito pesada e tal. Então eu fiquei curiosa. Não satisfeita, vi essa variação dele, que é o CC Cream Illumination. E aí falei, ah, deve ser legal. E comprei também. Nos dois casos, a minha cor é o Fair. Mas curiosamente, se você comparar aqui, ó. O Illumination é um pouquinho mais escuro do que o normal. Qual que é a diferença dos dois? O Illumination, ele tem micro brilhinhos. Tipo, mini glitterzinhos. Mas mini, 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 sabe? O efeito é bem bonito e é perceptível. Você percebe mesmo a diferença entre um e outro. E esse daqui, que é o Bye Bye Under Eye. Que é o corretivo deles. Qual é a minha impressão da It Cosmetics? Que marca louca. Se aparecer um counter na minha frente, numa próxima viagem, eu vou sair comprando mil coisas. Gostei muito de tudo que eu testei. Gosto muito desse CC Cream. Acho ele, assim, na medida. Ele cobre o suficiente. A textura dele é gostosa. Ele é fácil de aplicar. Ele rende bastante. E ele tem SPF 50. O que eu acho muito positivo. Gosto ainda mais desse daqui, que é o iluminadorzinho. Acho legal, assim, o efeito dele meio iluminado. Às vezes, no calor, não é muito bom, porque você fica com aquela pele meio iluminada. E aí, parece que, tipo, você tá suada, sabe? Assim. Mas, tipo, em temperaturas mais frias, no inverno e tal, acho que é bem legal. Gente, esse corretivo é uma coisa que me impressionou bastante. Eu tinha visto um review de uma pessoa falando dele. Falando que a cobertura dele era muito boa, não sei o quê. E aqui tá escrito que ele é full coverage. Ou seja, alta cobertura, anti-aging, a prova d'água. E é só isso que você tem. E o que me surpreendeu? Gente, a textura desse negócio é como se fosse uma cola lá. Ó, aqui, tal da Glossier, né? Que eu falei que é levinho. Esse aqui é mega pesado. Vocês estão entendendo a diferença? Esse aqui é a It Cosmetics. Aqui, eu te juro por Deus que tem o corretivo da Glossier, né? Parece, né? Enfim, a cobertura dele é muito, muito boa. Ele cobre mesmo. E pra quem gosta de corretivo, assim, sabe? Que não deixa escapar nada. Eu me incomodo um pouquinho com a textura dele. Eu acho meio pegajosa demais, né? Ele realmente me lembra uma cola. Mas isso não impede que eu use. Ele, inclusive, já apareceu no tutorial que eu gravei pra vocês aqui no canal. Gosto bastante desse produto. Só que o light dele é, talvez, um pouco claro demais pra mim. E eu acho que a próxima cor é um pouco escura demais. Falta um meio termo aí. Então, assim, dá vontade de comprar o próximo e misturar os dois, sabe? Porque como a cobertura dele é muito alta, ele ser claro demais fica meio evidente quando eu uso. Por sinal, é importante dizer, eu tô usando esse CC Cream hoje, esse corretivo e o meu maravilhoso Wilder. E eu tô usando também o negócio de olheira da The Ordinary. Porque, assim, eu fui temática na hora de fazer a minha maquiagem. Bom, então é isso. Eu achei muito bom. Acho que vale, sim, o hype. Vale o falatório. A marca não é barata, mas também não é das mais caras que existe por aí. Esse CC Cream custa 38 dólares. E, sinceramente, vou comprar mais quando eu viajar, sim. Achei muito bom, muito bacana. Bom, gente, essas são as minhas impressões sobre essas três marcas que são muito faladas, muito famosas no universo de beleza. Eu gosto de algumas coisas, não gosto de outras. Acho que vale a pena experimentar, principalmente a Iri Cosmetics, que é a minha favorita dessas três. Mas, claro, tem produtos que eu gosto em todas elas. Queria dar esse feedback pra vocês, porque vocês me acompanharam nas compras e muita gente tava me pedindo pra falar as minhas impressões sobre elas. Então, esse é o vídeo. Se você já usou alguma dessas marcas, algum produto dessas marcas, conta aqui embaixo qual foi a sua experiência pra ajudar aí quem tá planejando as compras da próxima viagem a tomar a sua decisão e a não gastar dinheiro com um produto que não vale a pena. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo. Tchau. Oi, vídeo de hoje é pra falar pra vocês as minhas impressões sobre três marcas que são muito... Eu tô de batom? Ah, tô. É que eu cheguei sem batom e ia ficar parecendo um fantasma. Eu passei. Essa pessoa é uma contratada na loja, ela faz esse mexendo desespero. Fica a dica pra você que vai lançar uma marca de cosméticos, porque funciona.